O meu nome é Ana Cláudia, eu sou coordenadora regional da Pastoral Carcerária, Regional Oeste 2. Bem, eu diria que uma das grandes conquistas no estado de Mato Grosso foram os esforços recentes no combate à tortura, principalmente impulsionados por esse trabalho que nós tivemos aqui em conjunto com o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Há anos a gente vinha levando essas reivindicações, essas denúncias e de certa forma elas não obtinham uma resolutividade, porém, principalmente nos últimos dois anos, nós conseguimos lá em conjunto com o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública a formação de uma força-tarefa de combate à tortura, onde a Pastoral Carcerária tem toda a entrada, pode participar de todo o processo, inclusive das audiências, e isso tem refletido de forma muito positiva no sistema prisional e nas políticas em benefício da pessoa privada de liberdade.